Maísa apresenta o último programa no SBT e chora, toda remelenta. Em clima de despedida, Maísa chora em última gravação como apresentadora do SBT. Saiba detalhes. Na última sexta-feira, 15 de outubro de 2020, a apresentadora do SBT, Maísa de 18 anos, compartilhou com seus fãs e seguidores o seu último dia de gravação oficial na emissora de Silvio Santos. A artista que compõe o quadro de apresentadores desde os 5 anos de idade, deixa o SBT aos prantos após 13 anos de trabalho. Em seus stories do Instagram, a comandante do programa da Maísa deixou claro que sua despedida será cheia de emoções. Acalma o coração porque vocês vão me ver toda remelenta na televisão, contou nas suas redes sociais. Sobre seu último programa, Maísa contou que está repleto de novidades e será muito especial. Chorei muito. Já borrei a maquiagem, mas estou com o filtro do Instagram para disfarçar. Se preparem porque este programa vai ser muito especial. Além disso, Maísa também aproveitou para mostrar um pouco dos bastidores do programa e se despedir de toda a equipe por trás das telinhas. A despedida deu direito até a discurso para os seus companheiros de trabalho. Presente do SBT Antes de se despedir oficialmente de toda a sua equipe, Maísa foi presenteada pela emissora e aproveitou para compartilhar o presente. O presente trata-se do unicórnio gigante e o cenário de seu programa. Em seus stories, a ex-funcionária do SBT comemorou. Vou levar tudo para casa, declarou.